E aí, eu sou o Nylon pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui com o Fidelis Salve rapaziadinha E pessoal, hoje a gente tá aqui mais uma vez no PKXD Pra fazer mais um vídeo muito legal E galera, antes de começar esse vídeo eu quero fazer uma coisa que eu tô muito ansioso pra fazer Já tem um tempinho, mas eu tô segurando pra fazer com vocês aqui no vídeo E vai fazer parte do nosso desafio do like Vocês tão vendo aqui que eu tenho um pet pod pronto pra ser aberto galera Que é o seguinte, antes de eu abrir esse pet pod Eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho Galera, então faz tudo isso bem rápido Porque eu vou deixar, eu vou abrir esse pet pod aqui, tá bom? Então vocês tem que ser bem rápidos, por favorzinho, por favorzinho, beleza? Então vamos lá Em um, em dois, em três, abrindo o pet pod Pera, não cliquei, abrindo Prontinho, vamos ver qual que vai vir, qual vai ser o pet Um tubarão Tá, um tubarão é legal Acabou o tempo galera Galera, e aí, vocês conseguiram deixar o like? Se sim, comenta aí pra gente saber, beleza? Quem conseguiu, comenta assim Olha lá, eu consegui Porque eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Galera, eu consegui o tubarão Mas não era o tubarão que eu tava procurando Sabia, Fidelis? Porque eu preciso de um pet que eu não tenho ainda No PK-XD Ah, e o tubarão você já tinha, já? Eu já tinha Eu tenho vários tubarões, na verdade Eu tenho dois tubarões, só tem um tutu E mais um, eu acho Só que eu quero uma vaquinha Porque eu não tenho uma vaca ainda, você sabia? Sério? Mas, ô, antes de você te completar Essa vaquinha aí Eu queria já perguntar Por que você colocou o ninja, mano? Por que que eu coloquei o ninja? Sim Ah, porque hoje nós vamos fazer um vídeo de investigação legal Ah, tinha que ser, né, mano? Nós já vamos explicar, galera Por que nós recebemos spoilers Da nova atualização do PK-XD E a gente já vai trazer esse primeiro vídeo pra vocês Como um episódio bônus extra Eu não sei, porque esse vídeo aqui A gente vai contar coisas bem legais E bem tops Mas, ó, antes da gente contar essas coisas Eu já quero pegar aqui A minha mega e bonita Câmera do salve Fideliz, eu tô com a câmera do salve Aparece aqui Porque você tem que vir comigo Dar o salve desse vídeo E vamos lá Não, cadê? Não, não Agora tá, ó, prontinho É, agora sim Ó, e galera O salve desse vídeo vai para O Reginaldo Alves Vai para o Maurício Severino E também para a Carla Moreira Então, ó Um beijão Um super abração pra todos vocês Muito obrigado por fazerem parte do clubinho do Noyla E se você quiser ganhar um salve Igual eles ganharam aqui no vídeo Não perde tempo, tá bom? É só clicar aqui no botãozinho Seja membro E entrar no clubinho do Noyla Porque todo mundo que entrar no clubinho do Noyla Vai receber um salve no vídeo E você já pode ser o próximo se entrar Beleza? Então eu vou esperar todos vocês Bem aqui, galerinha No clubinho do Noyla Para receber um salve Porque além do salve Tem vários benefícios que vocês já sabem É só clicar aí que dá para olhar E Fidelis Você também já está sabendo da novidade Que a gente vai contar Não é mesmo? É, eu estava brincando Ninja Mas eu já sei sim, cara Já recebi aqui o comunicado E já estou mais ou menos por dentro Porque eu não desvendei esse mistério Tem que ser o que eu tenho Gostei de ver Gostei Mas olha Eu não vou jogar com o Ninja agora O Ninja vai entrar depois Porque antes eu quero jogar Uma Crazy Run Para poder evoluir Alguns dos meus pets Eu acho que eu vou Com o Danilo Que é meu cavalinho fantástico Ele vai comigo Aqui Vamos lá Porque Fidelis A gente vai conversar sobre isso Daqui a pouquinho Mas antes Eu quero aproveitar Para evoluir Um pouquinho dos meus pets E só depois o Ninja Vai entrar em ação Quando a gente for contar Essa mega novidade Muito legal Muito legal Que a gente descobriu Mas eu já vou adiantando A galera já viu pelo título do vídeo Então não é tão segredo E até porque Fidelis A gente já fez vídeo Aqui no canal De como seria Se essa atualização Chegasse no PKXD E agora Ela está chegando E eu não vou dar muitos Mais spoilers Mas quando chegar Vai ser muito legal Com certeza Nossa Vai ser muito Muito legal mesmo Eu vou adorar Vai revolucionar E vai ficar legal Vai revolucionar E vai entrar Para a história Do mundo inteiro Então já vamos ver Como é que está A Crazy Run hoje Deixa eu dar uma olhadinha Porque um bom piloto Um bom corredor Ele sempre olha O seu trajeto Antes Então deixa eu dar uma olhada Vou passar por ali Tudo bem Não que eu preciso olhar Porque eu nunca olho Também E sempre ganho Não brincadeira Só porque eu estou falando Eu vou lá e perco Imagina Vai você vai lá e perco Ia ser engraçado Eu acho que depois dessa Eu vou acabar perdendo Só porque eu falei Ah não Ah não Já estou me preparando aqui Estou de olho Me preparando Porque tem vários módulos E a qual que é Nossa Módulo 13 É muito complicado Eu também estou me preparando Mas é só aqui No passinho No passinho No passinho Bem legal Tá vai começar a corrida Prepare Prepare Que agora estou Veloz e furioso Eita Agora vamos me preparar Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Faltam 5 segundos Eu já quero você Ficar para trás Antes de eu chegar lá Você vai ver Vou clicar e você Nem vai ter entrado ainda Deixa eu ver Deixa eu ver Já cliquei Já entrei Já entrei E eu entrei antes E foi junto Entrou antes Aqui para mim foi meio hoje Mas acho que foi tão pertinho Que dá para ser junto Vai Pode ser junto Beleza Então mano Agora é a hora da verdade É É a hora da verdade agora Livinha Vamos ver A música era livinha Aquele cantor lá Tá Vamos vai Celerando Cadê o Danilo Não veio O meu cavalinho fantasma Ah não veio sim Ele teleportou Que susto que eu levei Eu pensei Meu Deus Vou jogar sim Meu pet hoje Eu não posso jogar sim Meus pets Eu acho que ele ficou Lá em cima Se fosse você Ia lá procurar ele Nada a ver Que eu estou vendo ele aqui Viu seu palhaço Ai 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 Nossa Estou indo bem Estou indo bem Nossa No finalzinho Mano Eu caí no finalzinho Você acredita Ih To off-dash aqui Off-dash aqui Ih Erramos dois Erramos dois Boa 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 Passar por aqui agora Sai Off-dash na minha frente Estava atrapalhando Estou vendo Agora é só acertar a porta Vamos galera Vamos galera E acertamos Ai Ai Pula pra cá Ai Errei Caiu 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 Você não caiu 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 Será que é essa Não é essa Será que é essa Não 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 Essa Errou Essa Vai Vai Fui dessa da cola Quem será que vai ganhar Eu ganhei Finalmente Você ganhou Aham Aham Ganhei Nossa Pra mim eu tava na frente Foi por pouco Mas Fidelis Agora sim A gente pode pegar o ninja E mostrar a novidade Que a gente tinha que mostrar Pra galera Porque o ninja vai vir Esse é o principal Tirar o chapéu do ninja de novo Não Esse jogo tá muito empolgado Não é possível Eu lembro que ele tava com o chapéu rosa Toda hora é isso Eu não acredito mais Mas tudo bem Vamos lá pessoal Por que? Vocês devem saber Que nos últimos dias O PKXD Ele está passando pelo final Da atualização de natal Não é mesmo? E muito bem galera No final da atualização de natal O PKXD Vai ter que ter uma nova atualização E a gente já tem Os spoilers Dessa atualização Muito legal Demais E a gente vai ler pra vocês E eu já tô falando Até travada assim galera Porque o spoiler que a gente tem Mandaram pra gente De uma forma meio troll Não é Fidelis? É Pera aí Deixa eu ver aqui Eu vou ver aqui rapidinho Ah O Nayeon Nayeon Ah você tá lendo meu nome De trás pra frente? Galera O Fidelis tá lendo Porque o spoiler Que a gente recebeu Tá de trás pra frente Então a gente vai ler pra vocês Aqui Agora Beleza? O Pintet Girl Falou que recebeu A mensagem do Admin Só que tava com alguns problemas E a mensagem do Admin Foi essa daqui Tá de trás pra frente Mas a gente vai ler pra vocês Aqui Com a nossa mega habilidade De ler de trás pra frente Vamos lá Ó Preciso da sua ajuda Tenho que contar Uma novidade Para todos os cidadãos Do universo É Dx Não Quer dizer Pkxd Algo novo Está chegando E galera Ela contou isso Enquanto ela dizia Que estava chegando A Ela recebeu Uma mensagem Do Admin E um tempo atrás A gente disse aqui No canal Quem é inscrito Há muito tempo Lembra Por isso que a gente Sempre fala Pra vocês se inscreverem Pra vocês lembrarem Das coisas Aqui a gente fez um vídeo Fidelis É Em que a gente simulava Um aplicativo de conversa Muito legal Com o celular Muito fofinho Na tela Bem legal mesmo E agora Parece que isso está Realmente chegando Ao pkxd E a gente vai ter como Conversar com os amigos E isso provavelmente Deve ser dentro Da rede social Porque na rede social A gente tem como Conversar com os amigos Não é mesmo Isso mesmo Mano Show de bola A gente vai poder Quem sabe aí Comentar Nas fotos Compartilhar E conversar também É isso aí Então galera Eu quero muito Que vocês comentem O que vocês acham Dessa atualização Que está chegando Eu não sei Isso é só uma teoria Que pode ser A gente acha que é isso Mas comentem O que você também acha Porque sua opinião É muito importante E se ela for bem legal A gente pode dar um coraçãozinho Nosso comentário E trazer aqui pro canal Num próximo vídeo Beleza Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece aí De clicar no botãozinho Seja membro Pra fazer parte do Clubinho do Nala E receber um salve No próximo vídeo Eu estou esperando todos vocês Ah E também passa lá No canal do Fidelis Que está no primeiro comentário fixado É um canal bem legal Beleza galerinha E é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E dá tchau Fidelis Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau